A confraternização aconteceu na noite de ontem e reuniu mais de 100 convidados no Picadilly. Representantes de agências de publicidade de campos, profissionais de marketing, empresários e parceiros prestigiaram o evento organizado pela diretoria do Sistema de Comunicação Terceira Via. O objetivo do evento de hoje é o encontro de pessoas para conhecer a nossa TV juntamente com os clientes, agências, contatos de marketing para mostrar o nosso produto, os nossos apresentadores, a nossa grade de programação. E o que a gente buscou trazer para a cidade? Informação com conteúdo, até porque hoje as pessoas são mais bem informadas, as pessoas ao ser bem informadas, elas fazem as suas escolhas. E hoje, graças a Deus, pela pesquisa que nós fizemos, realmente entendemos, sentimos que estamos no caminho certo. Na verdade, esse trabalho começou há dois anos com o Jornal Online Terceira Via. E quando a gente deu o segundo passo de buscar fazer a televisão, eu acabei fazendo, sendo editor também do telejornal. O mesmo conteúdo, a mesma credibilidade que existe no Jornal Online Terceira Via, também está presente no telejornal. Na ocasião, foi apresentada a programação da Terceira Via TV e também as novidades dos programas que fazem parte da grade. A produção da Terceira Via TV não para. A cada dia estamos bolando novos programas, novas ideias, pensando em uma nova estrutura. E com certeza, nós temos uma novidade agora para a Copa, que vai ser o programa Bola e Batom. Que vai ser um programa que vai ser a menina dos olhos para essa época da Copa, onde vão ser quatro mulheres falando sobre a Copa. Cada uma no seu ponto de vista. E novidades mais para o futuro, com novos programas. Quem assiste o Esporte Total pode esperar um programa que fala de esporte feito por alguém que ama o esporte. Que tem cada vez mais descoberto a mal que faz também. Podem esperar muita novidade aí, que a gente vai entrar com uma nova temporada, com novos quadros dentro do programa. Então a gente vai continuar com o conteúdo para o homem do campo, aqui da cidade, da região. Vamos falar sobre agricultura, sobre pecuária, sobre tecnologias na área do campo também. E é claro, sobre muita novidade, né? Tudo quanto é evento, festas agropecuárias, pode contar que o Via Rural vai estar lá. O pessoal mais fala, que gosta de ver, porque eu trago receitas que a pessoa consegue fazer em casa. E que de uma maneira mais didática, eu consigo explicá-los. E eles falam assim, ah, agora eu vou sair daqui da sala e vou lá para a cozinha fazer. Porque eu sei fazer o que ela acabou de explicar. E é esse que é o nosso papel, né? O Ecovia Modéstia à parte, né? É um programa que é totalmente inovador. A gente não tem esse tipo de programa com esse conteúdo, né? Socio-ambiental, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a polêmica veio para mostrar que a gente pode perguntar o que muitas pessoas não gostam de perguntar. A gente espera continuar assim com muita força, com muita qualidade e deixando o programa aberto para quem quer falar. Eu acho mais importante isso. A polêmica existe, mas o contraditório é franqueado para quem quiser. É disparado a melhor grade da TV fechada em que campo. Os convidados aprovam e apostam na credibilidade e na inovação que o sistema de comunicação terceira via oferece. É uma TV que tem um ótimo conteúdo, as imagens, os programas são com uma qualidade de produção muito boa, muito eficiente. Sem dúvida alguma é uma excelente opção para a nossa região em termos de informação, em termos de entretenimento. Eu posso até antecipar, terceira via não, ele já está se tornando a primeira via de informação. Basta você acompanhar os acessos, as buscas pelas informações no terceira via. Então, só veio acrescentar, a população de campos e região ganhou e muito com o terceira via. Já que estamos na era digital, eu só posso dizer, resumindo uma palavra, é a modernidade. A única TV a cabo que aposta no jornalismo, né? Trazendo entretenimento, programas sobre meio ambiente, programas sobre moda, eu acho que tem um mix, né? Muito bom para os anunciantes e muito bom também para os telespectadores.